Toe Story 4! Hoje irei apresentar pra vocês esse álbum da Panini lançado em 2019. Você já conhece? Você já viu? Se não viu, tá aqui pra vocês. Eu vou apresentar o álbum, abrir alguns pacotinhos e colar algumas figurinhas também. Beleza? Esse álbum é bem diferente, tem algumas coisas bem bacanas, como por exemplo, um jogo da memória lá dentro. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo! Fala, galera! Bem-vindo ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, galera, eu vou apresentar aqui pra vocês o álbum do Toe Story 4. É o livro ilustrado oficial da Panini. Esse álbum que saiu na versão capa mole, eu tô com a versão capa mole aqui, ele saiu em 2019. Beleza? Um álbum de 2019. Do ano, depende do dia que vai cair, né? Se vai cair o ano que vem, em 2021. Tô gravando agora no finzinho de 2020. Então, algo do ano passado, hoje. Mas não sei se o vídeo vai sair o ano que vem ou se vai sair agora nessa semana ainda. Mas vamos lá! Esse álbum que saiu o ano passado, ele, o capa mole, saiu num valor de R$ 9,90. Tá? Beleza? Os envelopes saiu na época num valor de R$ 3,00. Ainda hoje tem na Panini pra comprar. Tá bom? Se vocês quiserem lá comprar o álbum, ou os envelopes, ou as figurinhas faltantes, ainda tem na Panini, no site da Panini. Os envelopes vinham quatro figurinhas e um cromo. Ultimamente, a Panini, ele tá lançando aí bastante cards, né? Então, vem um card e quatro figurinhas comuns. Beleza? Então, essa breve apresentação, falando um pouquinho do histórico. Lembrando que esse álbum, ele possui 266 figurinhas, sendo 70 especiais. Ou seja, na verdade, são 50 cards e 20 especiais lá no meio do álbum. São as X. Bom, eu comprei o álbum e esse kit aqui, ó, que vem lacradinho com 12 envelopes. Paguei R$ 36,00 de cada envelope. De cada envelope não, desse kit completo aqui. E eu vou abrir, vou apresentar o álbum pra vocês, depois vou abrir esses envelopes pra gente conhecer as figurinhas. E no finalzinho ali, a gente cola algumas figurinhas também. Beleza? Bora pro álbum, então. Como eu disse, cards, tá saindo sempre cards na coleções da Panini, ultimamente, nos últimos anos. Então, aqui tem todo o checklist dos 50 cards. Beleza? Então, tem os cards especiais e os cards, aparentemente, comuns aqui. Ele sai 18 considerados especiais. Primeira página aí, um mosaico já. É meio que ruim colocar a figurinha de mosaico, mas já sai um mosaico de seis figurinhas na primeira página. Bom, a página seguinte segue aí um prólogo do filme. Isso, o álbum é baseado no filme. Essa figurinha aqui de baixo, a número 24, provavelmente ela deva ser alguma brilhante, alguma coisa do tipo, porque ela tá diferente. A gente vai ver depois, então vai saber depois. É na sala de aula, é a próxima página aí, seguindo um pouquinho de imaginação. Mais uma figurinha aqui embaixo, provavelmente brilhante. Tem até uma estrelinha, então tem tudo pra ser uma figurinha brilhante. A gente vai ver ao longo. Quero que chegue no meio do álbum ali pra vocês verem. Aqui, ó. Tua Store 4, amigos para sempre, divirta-se com o jogo da memória. Depois eu vou apresentar pra vocês. Aqui no meio vem a caixinha pra gente guardar os cards. E tem aqui um encarte das figurinhas especiais, que são as figurinhas X. Ele tá meio dobradinho aqui, mas tá aqui, ó. Beleza? Vamos seguindo, então. Aqui, como eu disse, ele tem um jogo da memória. E depois eu vou explicar com mais detalhes pra você sobre ele. Tá? Tá aqui, ó. Aqui aparece. Escrito. Justi! E aqui no final. Divirta-se com o cromos metalizado e o jogo da memória. Bom, seguindo o nosso álbum. Você vê que tem brilhantes roxas ali também. Eu não sei se ela vai acompanhar essas cores. Um mosaico de brilhante, provavelmente. Se as brilhantes vem amarelo, roxo, vermelho. Ela vai acompanhar esse brilho. Não sei exatamente, mas veremos daqui a pouco. Então, finalizando aí o álbum, apresentando para vocês a nossa última página. E é mais um mosaico aí, com seis figurinhas. Tá aí o bonequinho do Toy Story com a namoradinha dele ali. Fechou? Então, mais esse mosaico e o final do álbum. Esse álbum, bacana. As folhas são mais simples no interior. Mas, tá tudo dentro do contexto geral. Vamos lá, abrindo aí. Esse kit que eu comprei com as 12. Ele vem até com um encartezinho assim. É da hora esses encartezinhos que vêm. Dá até para colecionar também. Olha aqui, ó. Bacana. Uma gramatura um pouquinho mais grossa do que a folha comum. Para proteger também os envelopes. E vamos para a parte que interessa. A abertura dos pacotinhos. Então, 12 pacotinhos. Vou abrir todos apresentando figurinha por figurinha para vocês. E depois eu colo algumas no final. Bora abrir os primeiros pacotinhos. Vamos lá. Já fiz a abertura aqui no fundo. Gosto de tirar as figurinhas assim também. Para não estragar os pacotinhos. Vamos lá. Então, esse é o card. Card brilhante. Número do card é o 1S. Então, é o primeiro. Esse faz parte dos cards especiais. Então, provavelmente os cards especiais são brilhantes. E aqui, algumas figurinhas. Figurinha simples. Sem nenhuma frescura. Figurinha simples. Sem nenhuma frescura. Eu vou pegar uma aqui do Campeonato Brasileiro para comparar para vocês. Ela é na mesma espessura, mas ela é mais comprida. Está vendo? Então, ela é um pouquinho maior do que essas figurinhas comuns que a gente está acostumado a ter. Então, eu vou colocar elas aqui alinhadinhas. Não vai caber todas, na verdade. Mas, para a gente ver o que faz. Aqui, tudo cena do filme. Beleza? Bom, bem bacana. Saiu as primeiras figurinhas aí. Vamos para o segundo pacotinho. Ela dá uma grudadinha, mas está valendo. Mais um card. Esse já não é um card especial. Card simples. Saiu os cards especiais. E apenas cards, né? Cards que tem a numeração com TS. Deixei os cards aqui e as figurinhas ali. Como eu disse, não vai caber todas as figurinhas. Esse daqui, provavelmente, mais um mosaico de duas ou três figurinhas. Terceiro envelope. Abrindo o terceiro envelope, ela sempre gruda. Mais quatro figurinhas. Um card, esse card bem bacana. Gostei dele. Uma figurinha metalizada no meio. E é isso. Duas metalizadas, na verdade. Essas figurinhas metalizadas são a do X. Como não vai caber, vou jogando para cima. Mais um envelope. Acho que é o quarto envelope já. Do álbum Toy Story 4. Álbum de 2019. Como o canal começou agora em 2020. Olha o card, galera. Card bem bacana. Como o canal Léo Figurinheiro começou em 2020. Todos os álbuns que foram mais antigos. Provavelmente, eu vou estar trazendo aqui. Então, não vai ser nenhuma novidade. Mais um card repetido, hein? Veio card repetido já. Então, não vai ser... Vou trazer algumas coisas que não vão ser novidades, né? Vão ser apenas algumas apresentações. Como o álbum Toy Story, por exemplo. Que é um álbum de um ano atrás. Porém, quase dois anos já. Saiu esse álbum. Porém, a gente vai agregando conteúdos. Até a gente não ter mais o que postar. E começar a postar apenas as novidades. Embora a gente também traga as novidades. A gente traz as novidades. E traz também coisas que já saíram. Aí, mais um card. Deve ser o sétimo pacotinho. Envelope. Do álbum do Toy Story. Da Disney. Da Disney, direto pra Panini. Tá aí. Uma figurinha brilhante. Ó, essa figurinha é do mosaico. Aquele mosaico lá que eu até mostrei no álbum. Provavelmente. Que é lá no final. E mais um card. O card depois a gente vai montar a caixinha também. Pra vocês. No próximo pacotinho. Não sei se dá pra ouvir. Tá tocando no meu celular aqui. O alarme. Despertador. Mais um card repetido. Caraca, mano. Três cards desse daqui. Três cards iguais. Opa, Nini. Dá uma embaralhada melhor, hein. No kit. Ali dentro do kit. Três cards iguais. Vão vir doze cards, né. São cinquenta. Vão vir doze. Poderia me faltar trinta e oito, mas. Já dois a menos aí. Então, abrindo mais um envelope. Saiu aqui. Figurinha, figurinha, figurinha. E figurinha. E este card aqui também já saiu. Opa, Nini. Me ajuda. Já cinco cards já saem repetidos. Na verdade, eu vou aproveitar dois dos cinco, né. Não vai sair diferente agora, né. Vamos lá. Já saiu esse daqui. Caraca. Sete cards e vou aproveitar três. Nossa. A coleção de cards tá indo por água baixa, hein. Tô dando uma sorte no azar. Caraca, viu. Bom, vamos aí para os últimos envelopes da coleção Toy Story 4, da Disney Panini. Tá aqui as figurinhas e um card que não saiu ainda. Esse card não saiu. E o último envelope. Torcer pra não vir card repetido. Mais cards repetidos, né. Aí ninguém merece, né. Um não. Aí a Jessie. E mais as figurinhas. Figurinhas, como eu disse, simples. O álbum é simples como um todo. E as figurinhas também acompanham o álbum aí. Figurinhas simples. Beleza? Bom. Ficou meio bagunçadinho aqui. Eu vou dar uma juntadinha. Deixar meio que de lado. Eu vou pegar ali pra montar a caixinha. E apresentar também pra vocês o jogo da memória. Beleza? Então, tá aqui o jogo da memória. Tá aqui a caixinha. Eu vou dar aquela aceleradinha do Alvin nos esquilos. E... Bora montar a caixinha. Eu estou montando a caixinha. No do story. Dobra, 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 dobra. Eu sou o Léo Figurinha. E... Fazendo parte da categoria Alvin nos esquilos. Estou montando a caixinha. Acelerado pra não ficar chato o vídeo. E pronto, galera. Caixinha montada. Com meus cards todos repetidos aqui, né? Bora colocar na caixinha. Fechar a caixinha. Lacrar. E já era. Mais uma coleção iniciada de cards aí. Tenho bastante pra trocar, hein? Quem quiser trocar, tamo aí. Tamo junto. Beleza? Bom. Tá aí a caixinha. Montadinha. Bonitinha. E agora eu vou explicar pra vocês sobre o jogo das memórias. Bora lá, galera. Bora lá explicar, então. Ó. Entendi aqui como que funciona. Isso daqui é uma brincadeira. Essas figurinhas X16, X17. Eu vou colar algumas e mostrar pra vocês. Ó. Essa daqui não. Vou colar aí a... Essa é 129 também, não? X5, X16 e X11 eu tenho. Eu vou colar a X5, ó. X5. Reparem numa coisa, ó. Olha só como que é o verso de uma figurinha comum, ó. Figurinha comum. Olha como é o verso da figurinha comum. Essa é a figurinha dos X, as figurinhas especiais. Olha como que é o verso da figurinha especial. Ela é diferente, ó. Ela tem um número diferente. Tá escrito aqui. Já esse número tá escrito aqui em cima. A diferença é que tem esse círculo com uma figura aqui dentro. É isso que vai fazer o nosso jogo da memória. É daqui que parte. Então vamos colar a figurinha número X5. Depois eu tiro essa parte aqui do meio. Figurinha número X5. Eu vou colar ela aqui. Colado a X5. E vou guardar esse verso. A gente guarda o verso. X16. Guarda o verso. Cola a figurinha. Colado a figurinha. X16 tá lá. Eu tenho a X11 também. Olha. Ela abre aqui, ó. Tá vendo? Ela abre. Eu tenho a número X11. Que vai ali em cima. Maravilha. Então o jogo da memória é do Toy Story desse álbum. Regras do jogo da memória é que você guarde todas essas costas aqui das figurinhas. Pra você deixar assim. E depois de brincar com seus amiguinhos aí. Quando você completar todos. Você vai ter todas as figurinhas. E aí vai dar pra fazer. Você vai virando. E vai ter que tirar a mesma figura aqui, ó. Eu tirei apenas três aqui dessas X. Então não tem como brincar ainda. Mas tá vendo, ó. Cada bolinha é um personagem. E aí você vai ter que tirar igual. Igual o jogo de memória normal. Beleza? Então você vai deixar aqui. Bonitinho. Virou. Tirou. E é isso. Beleza? Então é isso, galera. Galera, eu vou pegar alguma figurinha aqui aleatória pra gente colar. A número 70. Vou pegar uma brilhante também. Número 70. É ele assustado aqui. Não sou um brinquedo. Ele está assustado. Número 70. Vou botar meu braço por cima aí. Aí. Número 70. Vou pegar uma figurinha também que seja especial. Essa daqui. A número 137. Ela faz parte de um mosaico. Número 137. Aqui, ó. 136, 37. Ela é brilhante. Então, como eu disse, essas figurinhas que tem os brilhinhos aqui, elas são brilhantes. No caso aqui, teria duas figurinhas, né? A 136 tem que tirar ela pra completar esse conjunto aqui. Beleza? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Mostrei aí, apresentei o álbum do Toy Story, o filme 4. As figurinhas. Abrimos algumas figurinhas. Ele vem com card também. Espero que vocês tenham gostado. É uma coleção diferente aí do que a galera tá mais acostumada, habituada a fazer. Mas eu acho interessante trazer. Porque aqui é o canal Leo Figurinheiro. O canal de álbuns e figurinhas. Não é apenas de futebol. É todos os tipos de álbuns e figurinhas pra você conhecer, apreciar. Beleza? Outros tipos de coleções também dentro desse hobby mesmo de álbuns e figurinhas. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe aí com seu amigo que também tá fazendo esse álbum. É difícil achar quem faça. Então, podem usar os comentários aí se você precisar de alguma figurinha ou não. Se eu tiver repetida, a gente pode até tentar trocar aí. Beleza? Galera, muito obrigado. Espero que tenham gostado mesmo de coração. Fiquem em paz e fui!